Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria falar um pouco hoje sobre o esvaziamento político do feminismo. Aparentemente, hoje, o feminismo pode ser tudo o que você quiser. Ele pode ser a minha luta pessoal para ser mais livre individualmente, para poder transar com quem eu quiser e fazer o que eu quiser. Ele pode ser uma luta que age por mulheres, por homens, por trans, por gays, por qualquer um, para qualquer coisa, contra qualquer opressão. Uma coisa genérica, ele é um ativismo, ele não é bem um feminismo, não é uma luta de mulheres. Enfim, não é feminismo. Ou é só uma forma de empoderamento pessoal, ou é o ativismo contra qualquer coisa, por qualquer coisa e para o que qualquer um quiser. Eu não quero caçar carteirinha de ninguém, eu não saio por aí distribuindo o prêmio político de feminismo, mas isso definitivamente não é feminismo. Chama de religião, chama de empoderamento, chama de coaching, mas não de feminismo. O feminismo nasceu da necessidade de mulheres em ocupar espaços na sociedade. Ele nasceu da ausência de direitos políticos das mulheres. Sua vida sexual não é um direito político. Usar sutiã, ou não usar sutiã, não é um direito político. Usar tênis ou usar salto alto não é um direito político. Agora, tráfico humano, estupro, aborto, igualdade salarial, igualdade de direitos, isso sim é uma questão política. É uma questão que se coloca não sobre a individualidade da mulher, quem ela é individualmente, mas na mulher perante um contexto social, a mulher na sociedade, o seu espaço na sociedade. O feminismo nunca foi, nunca foi sobre identidade, especialmente identidade de gênero. Aliás, é justamente por causa de uma ideologia de gênero existente e impositiva que o feminismo se fez necessário. A ideologia de qualquer um nascido do gênero masculino que desempenha o papel imposto de homem vale mais e pode mais do que aquela que nasce do gênero feminino e desempenha o papel que lhe é designado como mulher. Quando você esvazia o sentido político do feminismo e transforma numa luta pessoal que contempla apenas a sua individualidade, você faz um desfavor para todas as mulheres. O que você está dizendo na prática, preto no branco, é assim. Enquanto eu estiver vivendo do jeito que eu quero, as outras que se fodam. O feminismo liberal, que é um feminismo que se fundamenta na mulher enquanto indivíduo e não na mulher enquanto ser pertencente a uma classe oprimida em detrimento de outra, ele colabora para que as coisas se mantenham como são. Para que as mulheres continuem a não conseguir ocupar espaços na sociedade. Que as mulheres continuem sendo desfavorecidas em relação a uma classe privilegiada. Enquanto a feminista liberal, brada, que transar com quem quiser é empoderamento, reivindica o título de vadia e se esquece que 99% das vítimas de tráfico humano e exploração sexual no mundo todo são mulheres, ela faz um discurso que se encaixa e serve muito bem a um sistema que lucra com a hipersexualização e a exploração do corpo feminino. Portanto, o feminismo que reivindica apenas para a individualidade, ele prejudica o coletivo, ele atrasa a classe toda. Ele é o discurso perfeito para manter a estrutura do sistema, porque ele não existe numa esfera política e, portanto, ele não confronta o sistema político e o sistema econômico. E são esses sistemas que regem a sociedade e que atrasam a classe das mulheres enquanto uma classe desfavorecida e oprimida. É entender que a mulher branca não sofre da mesma forma que a mulher negra. É entender que a mulher rica, embora seja oprimida pelo machismo da mesma forma, não sofre igualmente como a mulher periférica, especialmente se for negra e periférica. São mecanismos políticos, são recortes que precisam ser feitos e que precisam ser compreendidos e confrontados. São espaços que a mulher precisa ocupar, direitos que ela tem para reivindicar. Por exemplo, hoje vemos mais mulheres em cargos políticos. Em 2015, eram mais de 15 mulheres no mundo todo que ocupavam cargos de chefes de Estado. Mas são mais de 200 países no mundo. Quer dizer, tem países que a mulher não pode estudar ainda, que a mulher não pode conduzir, que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não pode nem sequer divorciar do marido se ela estiver sofrendo violência ou qualquer outra coisa. O que são 15 mulheres em chefes de Estado? É muita coisa, é pouquíssima coisa. Por que ainda existe países onde a mulher pode ser presa por infidelidade se ela for casada e ser estuprada? Por que tem países onde ainda pode apedrejar a mulher em praça pública? Por que tem países onde ainda pode jogar ácido na cara das mulheres? Por que tem países onde o estupro coletivo, corretivo, é legal? É legal, é oficial, tá na lei? E mais importante, por que sabendo de tudo isso, o movimento feminista continua indo à rua reivindicar tudo que existe na face da terra? Tudo. Uma pauta abrangente, abstrata, sem eixo, sem norte, sem coesão. Por que eu continuo vendo marchas e marchas feministas que querem lutar pelo direito das mulheres, mas que juntam uma série de reivindicações de tudo quanto é nível, de tudo quanto é esfera, e que não chega a lado nenhum, não acerta a lado nenhum? As mulheres estão desorientadas, os discursos não se encontram, e é preciso estabelecer uma discussão coesa e definir pautas. O patriarcado é uma realidade, o privilégio masculino é uma realidade, o machismo é uma realidade. Os direitos políticos das mulheres são urgentes, mas isso não vai mudar enquanto houver feminismos que façam discurso de conveniência e que sejam convenientes até e principalmente para o sistema vigente. Essa realidade não vai mudar enquanto a luta não for pela classe. Essa realidade não vai mudar enquanto as mulheres não compreenderem que feminismo é política, e sem política não tem direito e nem mudança. Então, se o seu feminismo fala da sua liberdade sexual, fala que feminismo é você transar com quem você quiser, esquece das mulheres que estão sendo prostituídas, que 99% das vítimas de tráfico humano são mulheres e que são subjugadas a uma indústria pornográfica que lucra com a hipersexualização dos corpos. Se você esquece da mulher negra e periférica, da sua solidão, da sua hipersexualização, então está na hora de rever esse seu feminismo, ok? E vamos focar na política, porque é isso que a gente precisa, é isso que se trata o feminismo. É um movimento político, é um movimento de mulheres, por mulheres, por direitos. Não para usar o não sutiã, beleza? Então, é isso. E até a próxima. O que é isso?